Música Muito obrigado. Senhor doutor, eu dou fé na guitarra! Miguel, pode ficar. Música É assim que possível... É possível trazerem água para o palco, se faz favor. Que o fundo está a ver, sabe? Música 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 Não sei se é possível diminuir aqui um bocadinho a máquina de fundo. Cresci, está a ficar um bocado. E se a confundir com o fundo já. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?